Para falar do Criciúma, que recebe o Brusque neste sábado, é para o segundo jogo decisivo do campeonato catarinense. O Criciúma largou na frente, tem a vantagem do empate. Então, apesar disso, eles estão pensando em ter muito cuidado para essa partida. Se liga! O Criciúma continua vivendo uma fase tranquila e o que mais chama a atenção nesse grupo é a união, o entrosamento do elenco carvoeiro. Qual será o segredo de Cláudio Tencati para manter essa harmonia? O segredo ele não falou ainda, então vamos ver, né? Durante esses anos ele não falou nada ainda, mas é muito bom, né? Ter um grupo muito unido, muito bom. Desde quando ele chegou nunca teve nenhuma rixa, nenhuma briguinha. Com o ambiente tranquilo, o foco total é dentro de campo. E Cláudio tem se destacado nessa temporada. Um forte candidato a ser o cara do campeonato catarinense. Nessa temporada já foram três gols e duas assistências. Olha, eu trabalho sempre para isso, né? A gente sempre trabalha tentando dar o nosso melhor todo jogo, todo treino. Então, claro que eu não esperava tudo isso, mas eu fico feliz por estar podendo ajudar a equipe no máximo que eu consigo. E ele tem a confiança do Mr. Tencati? Ele me dá muita liberdade, tanto quanto eu jogo na lateral ou de meia. Para mim é indiferente, então ele sempre me dá muita liberdade para eu chegar em alta de nada. Cria da base Carvoeira, Cláudio sabe que está perto de realizar o sonho de ser campeão catarinense ao lado da torcida do Criciúma. Mas ele também sabe que ainda tem chão pela frente. Pelo menos mais 90 minutos em campo. Primeiro tem que pensar no jogo para depois festejar. Eles também estão vindo com a desvantagem, então eles vão vir bastante para cima. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Não tem nada a ganho. A gente sabe que vai ter que jogar muito para conseguir o título dentro de casa. A grande decisão é no próximo sábado. Criciúma recebe o Brusque pelo jogo de volta da final do Campeonato Catarinense 2024, às 4h30 da tarde, no Heriberto Wilson.